Cara, eu contratei poucas pessoas, né? Minha empresa era uma empresa pequena. Mas eu contratei pouquíssimas pessoas. Eu contratei pouquíssimas pessoas. Mas as pessoas que eu contratei, eu sempre pegava pessoas sem experiência. Tá ligado? Eu pegava pessoas sem experiência. Porque o que acontece hoje, né? Hoje acontece da gente ter aquela parada de... Que... Imprimir um monte de diploma vai fazer os orangotangos consanguíneos do Brasil serem mais inteligentes, né? Porque se dar diploma pra todo mundo resolver se o problema é da educação do Brasil... Caraca, o Brasil não perde o primeiro mundo, né, cara? Então, o que que acontece? Eu sempre pegava pessoas que não tinham experiência. Se vi um cara assim, o cara tem um currículo legal. O cara tem um currículo de TI. O cara fez uma formação técnica. O cara fez não sei o que lá. Cara, uma que eu não tenho dinheiro pra pagar esse cara. Eu não tenho dinheiro pra pagar esse cara. Não tenho dinheiro pra pagar o salão desse cara. Entendeu? Então, tipo assim, vamos lá. Eu vou pegar um cara ali que tá querendo começar a ingressar no mercado de trabalho. Eu fico com ele dois, três meses, sei lá. Vejo se o cara realmente vai se puxar, vai querer trabalhar. Ensinamos ele do início ao fim e esse cara vai trabalhar pra mim. Todas as pessoas que trabalhavam pra mim... O pessoal que montava o computador, o pessoal que fazia assistência técnica, o pessoal que cuidava do financeiro. Todas essas pessoas entraram sem experiência nenhuma na empresa. Nenhuma. Zero da experiência. Os meus funcionários chegavam assim. Ah, beleza. Tu gosta de computador? Sim, eu gosto de jogar joguinho, eu gosto de aquilo lá. Sabe montar computador? Ah, já troquei uma placa de vídeo, já fiz não sei o que. Beleza, tu vai ser o nosso próximo montador. O cara sentava lá, montava PC, ficava montando PC, aprendia. Dois, três meses montando PC, o cara via se o cara era bom, o cara ficava trabalhando. Entendeu? Na minha empresa foi sempre assim. Eu sempre peguei... Eu sempre... Claro, cada ramo é um ramo, cada segmento é um segmento. Então vai ter o escritório de arquitetura e contratar pessoas que não sabem nada, né? Mas no meu segmento eu podia me dar o luxo de contratar pessoas que não tinham conhecimento, moldar elas como eu queria e largar elas pra trabalhar. Entendeu? Então tipo assim, cara, pra mim, eu vejo que as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que trabalhavam embaixo das minhas asas, entraram como pessoas que não tinham experiência nenhuma e seram como pessoas melhores do que elas eram. Isso eu tenho certeza absoluta. Não porque eu sou um mega gestor, um mega empreendedor, não, cara. Mas é porque eu sempre dei... Eu sempre dei pros meus funcionários um bom exemplo, né? Por exemplo... O QG do Panda mandou 5 reais. Como um orangotango, o negócio é fazer faculdade, continuar ignorante e acreditar que está tudo melhorando. Tá tudo certo. Enquanto a vida é conduzida por um governo que destrói tudo e ainda diz que faz isso por amo. Exatamente. Então tipo assim, cara, os meus funcionários, vamos lá, eu sempre fui pangaré. Eu trabalhei de servente pedreiro, trabalhei em ateliê de costura, trabalhei com mais de 5 anos com importação, exportação, transporte e tal. E cara, eu sempre tomei na rabioca, irmão, tá ligado? Eu sempre levei porrada, eu sempre fui um pangaré. E eu falei, porra, cara, quando eu tiver a minha empresa, quando eu tiver a minha empresa, eu vou tratar os meus funcionários como eu gostaria de ser tratado. Eu sei, muitos de vocês já devem ter escutado esse tipo de coisa, né? Mas deixa eu dar alguns exemplos, né? Meus funcionários ganhavam um salário legal, né? Ganhavam um salário legal. Meus funcionários se pediam folga pra... Ah, ó, André, preciso sair mais cedo, sexta-feira. E eu falei, irmão, sexta-feira todo mundo sai mais cedo. Eu odiava essa parada de horário, né? A minha empresa sempre, tipo, parava às 5h30, né? Porque... Nós parávamos às 5h30 porque, tipo assim, 6 horas tem muito movimento. Estamos falando de uma cidade de 40 mil habitantes. Muito movimento, os quatro quarteirões que a gente vai ter que dirigir de carro pra chegar em casa, né? Então, já que 6 horas dava muito movimento, vamos largar 5h30? Vamos começar a largar 5h30? E outra, sexta-feira a gente sempre larga mais cedo, tá? Sexta-feira a gente sempre larga mais cedo. Larga 5, larga 4h30. E na sexta-feira, depois do almoço, a gente trabalha só até 2h, 3h da tarde. Depois a gente come um bolo. A gente busca um salgadinho, a gente busca um bolo. E isso, as lives que a gente fazia na Chip Art mostravam isso. Não é o André, eu tô inventando pra parecer o gostosão aqui pra vocês. Quem olhava as nossas lives na Twitch, sabe? Nós abriamos live 2h30, 3h da tarde na sexta-feira. Já foi, os funcionários indo embora. Os funcionários indo embora e eu e o João tá jogando o joguinho sexta-feira de tarde quando o pessoal tá vindo embora. Eu falava pra galera, olha só. É o seguinte, sexta-feira, chegou sexta-feira. Chegou sexta-feira, o que a gente não fez agora não faz mais. Então é o seguinte, termina o que tem que fazer, resolve os problemas e vão pra casa. Foda-se, sacou? E eu nunca descontei um centavo dos... Pelo amor de Deus, nunca fiz nem controle de horário. Ah, o cara faltou aquele dia, faltou por quê? Pô, deu um problema lá, não tem problema, mas é difícil. Entendeu? O cara chegava pra mim, chegou um funcionário. Chegou um funcionário ali uma vez e falou assim, Pô, eu quero ir pra Tomorrowland. Eu quero ir pra Tomorrowland. Só que a Tomorrowland começa acho que na quinta, né? Ele tinha que sair na quarta, ele não podia vir na quarta, nem quinta, nem sexta. E ainda pediu o salário adiantado, porque não tinha... Cara, é foda. Os caras, os gurus eram mais novos, gastam tudo em balada, tudo em frescura, né? A gurus era não faz ideia da oportunidade que eles estão perdendo. Aí eu fui lá. Salário adiantado, quarta, quinta e sexta de folga, Pê pra Tomorrowland. Falei, vai lá, irmão. Vai lá, vai lá que tá terminando. Nós vamos dar um jeito aqui. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos se virar. Entendeu? Então, sei lá, cara. O pessoal fala assim, pô, eu acho que eu giri mal a minha empresa, tá ligado? Porque, não sei, cara. Eu não sei se eu giri mal. Mas, tipo assim, eu falei, cara. Eu sempre quis trabalhar numa empresa onde a gente não tem aquele horário. Aquele horário, sabe? Meu Deus do céu. Ah, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, precisamos ter hierarquia, precisamos mandar e-mail, precisamos ter autorização. Sabe? Foi uma coisa... Como a empresa cresceu meio que naturalmente, né? Lulildo mandou cinco reais. Ó o Lulildo. Tiff, meu ursinho blau blau. Estou aqui te esperando com minha nova calci. Putz, live errada. Foi mal. Mandando a live errada, cara. Porra, a live do Tiff tá lá no outro canal, cara. Valeu, obrigado aí. Então, tipo assim, cara. Como a empresa cresceu de uma forma natural... Eu sei que é clichê falar esse tipo de coisa. A gente cresceu ali, cara, como se fossem amigos trabalhando, amigos conversando, sabe? Nunca teve problema com funcionários. Sabe? É uma coisa que eu me orgulho bastante, cara. Eu tenho certeza que qualquer um dos meus funcionários que vocês encontrarem em algum lugar, algum dia, não vão ter nada pra falar de mal de mim, cara. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que nunca vão poder falar nada mal de mim, tá ligado? E outra coisa, né, cara. A empresa teve anos muito bons e eu chegava pros meus funcionários e falava, cara, a inflação esse ano foi cinco, vou dar um aumento de dez pra todo mundo. A inflação esse ano foi sete, vou dar um aumento de quinze pra todo mundo. Só que a gente sempre fez isso. E eu lembro, e a gente sempre fez, né, a gente sempre fez e sempre demos aumento acima da inflação. Um reajuste sempre foi bem acima da inflação, né, tipo o dobro da inflação. Mas, tipo assim, eu lembro que teve um ano, eu lembro que teve um ano que eu cheguei pra conversar com a galera e falei assim, gurizada, chamei a galera lá e falei, gurizada, ó, assim, o ano tá virando, você sabe, o ano vira, a gente dá um reajuste e a gente faz isso. Aí falou, ó, vocês estão sabendo, a gente tava vendendo vinte pessoas por dia, quinze pessoas por dia, sei lá, agora a gente tá vendendo sete, oito, as coisas não estão tão boas, então esse ano a gente vai ter que segurar um pouco o reajuste de vocês. Pode ser? Cara, ninguém reclamou. Ninguém chegou e falou, não, então eu não quero mais, foda-se, vou ir no Ministério Público, vou ir no Ministério do Tra... Ninguém falou porra nenhuma, todo mundo não, tá tranquilo. Sabe, a gente continuou comendo, passou o ano, a gente continuou comendo bolo toda sexta-feira, salgadinho, refrigerante todo dia, aquela brincadeira toda, entendeu? Sempre tinha aquela brincadeira ali. E outra coisa, em algumas ocasiões a gente precisou trabalhar no final de semana, precisamos trabalhar no final de semana, entendeu? Eu, putz, grila, né cara, assim, sei lá, a gente fez um patrocínio pra um cara, o cara vendeu muito PC, atrasou tudo, atrasou as coisas, sabe, atrasou, a transportadora atrasou 2, 3 dias o gabinete, outra atrasou 2, 3 dias memória, ai meu Deus, e eu chegava pra galera e falava assim, galera, cara, foi duas ou três vezes isso, na história da empresa, galera, a gente vai ter que trabalhar sábado, ninguém, nenhum deles, nenhum dos meus funcionários pedia quanto é que eu vou ganhar. Eles falavam sabe o que? Às oito? Às oito? Às oito. Horário normal. Oito horas tava todo mundo lá, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia o trabalho, montava os PCs de tarde, a gente largava um pouquinho mais cedo ali como se fosse uma sexta-feira, e eu agradecia a todo mundo e deu. Sacou? Porque eles sabem que ia ter o retorno. Eu falava isso pra cada um dos filhos da puta, eu falava assim, se tá bom pra mim, tem que tá bom pra vocês. E chegava às vezes lá, pô, tecladão. Eu lembro até hoje, eu ganhei o primeiro teclado da HyperX, aquele HyperX. Como é que aquele teclado da HyperX, como é que aquele teclado da HyperX, cara, que era super caro, quando chegou no Brasil, 800 reais. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a receber esse teclado, HyperX era a nossa parceira na época ainda. E tal. E veio numa caixa cinza, assim, tal. E, cara, a gente esqueceu esse teclado numa estante. A gente esqueceu esse teclado. A gente não... O Alloy, esse aí. HyperX Alloy. E, cara, esse teclado ficou na estante. A gente não fez vídeo dele. E lançou o teclado. E lançou o teclado, eu, putz, perdi a oportunidade de fazer o vídeo antes. Então. Falei, quem é que tá precisando de um teclado? Nós fazíamos isso direto. Nós pegava lá, juntava um monte de coisa. Teclado, mouse, coisa que a gente tinha recebido. E não importava o preço. Ó. Mouse da Moto Speed. Teclado da HyperX. Quem quer? Pega, leva, vai, vai. Cara, bizarro, bizarro. A gente sempre fez isso, cara. A gente sempre fez isso. A gente sempre ficou muito feliz de fazer esse tipo de coisa. De poder fazer isso aí. Chegava lá o funcionário. Cara, às vezes nós chegávamos lá e tinha 20 gabinete, né? Às vezes nós tínhamos 20 gabinete. Quem quer gabinete? Vem ver os gabinete aí. Pode pegar qualquer um? Pode pegar qualquer um. Pegava. Ah, vou pegar esse aqui. Pô, posso pegar esse aqui pro meu primo? Pode pegar, leva embora. Cara, era bizarro. Cara, a moral, a moral assim é a seguinte. É que daria pra ter gerido melhor? Daria. Daria pra ter gerido melhor? Daria. Mas eu acho que não teria sido divertido. É que nem eu falei, cara. O André, tu vai parar de fazer vídeo pro YouTube é quando? Eu falei, irmão, sabe quando é que eu vou parar de fazer vídeo pro YouTube? Eu vou parar de fazer vídeo pro YouTube quando não for mais legal. Quando não for mais legal, eu paro. E foda-se. E é isso. A moral é essa. Entendeu? Então, tipo assim, eu... A fase que a gente teve na nossa empresa, eu vejo tudo com muito carinho. Teve coisas ruins que aconteceram, mas sei lá, né? Cara, eu prefiro me ater e lembrar mais das coisas legais, das coisas boas, dos momentos engraçados, das risadas, das coisas boas, tá ligado? Sinceramente, né? Passou, né? Passou a fase de VNPC, passou a fase disso. É isso aí, cara. Valeu, bizarro. A questão é que assim, cara. A época, essa época divertida, essa época boa, essa época que tinha uma equipe bacana de conversar, de brincar, todo mundo era engraçado, todo mundo brincava. Era uma parada divertida, era uma parada divertida. Tinha os momentos de brincar, tinha os momentos que eram um pouco mais sérios, mas a moral, cara, o que eu mais gostei, o que eu mais tive orgulho da minha equipe toda foi o seguinte, que nós montamos uma equipe onde eu não precisava mais estar na empresa. Se eu precisasse ficar uma semana fora, a empresa funcionava. Isso que era, eu acho que isso foi a coisa mais legal que teve, tá ligado? Porque a minha ordem para os funcionários era uma só. Novamente, isso pode ser clichêzão pra caralho para alguns de vocês. A minha ordem era, resolve o problema do cliente. Tem um RMA, tem um RMA, tem um cliente que tem um RMA, que ele precisa de suporte para resolver esse problema. E tem um cliente novo que mandou um orçamento. Quem você responde primeiro? Qualquer empresa dentro do Brasil hoje vai cagar para o suporte que ela tem que dar e vai atender o cliente novo, porque o cliente novo vai trazer dinheiro. O suporte não vai trazer dinheiro. O suporte, na verdade, vai trazer o quê? Vai trazer RMA, vai trazer problema, vai trazer preocupação, vai trazer horas de trabalho que vão ser perdidas. Perdidas? Atendendo esse cara que já me deu o dinheiro dele. Entendeu? Na minha empresa, não. Responde esse e-mail amanhã e atende o cara do suporte agora. Tanto que é uma coisa que a minha empresa, que eu me orgulho muito da minha empresa. Da minha antiga empresa, né? Que é o quê? Eu não tenho reclamação desse tipo. Eu não tenho reclamação. Pô, mandei e-mail e o cara ficou 15 dias sem me responder. Me respondeu com uma foto do pau dele depois. Nunca tive. Porque eu deixava de vender um PC. Desculpa aí. Eu deixava de vender um PC para responder o RMA. Então a prioridade é, a prioridade é, resolve o RMA. Resolve o problema do cliente. Depois vê PC que está vendendo, verba de marketing, fabricante, não sei. Depois tu vê essa merda. Primeiro é o cliente. Entendeu? E aí que tá. E o pessoal não entende. Eu não vou nem entrar na questão tributária. Eu poderia entrar na questão tributária aqui. Eu nem vou entrar nessa questão. Aí o pessoal fala assim. Pô, não entendo como é que o pessoal comprava PC na tua loja. No momento que tu comprar um PC numa outra loja e tu não tem o suporte. E tu ficar 15 dias sem o teu computador porque não teve suporte. Aí tu tem que mandar para o cara ficar 30 dias com o teu negócio. Ficar dois meses sem computador. Aí talvez você entenda. Aí daqui a pouco pagar 10% mais caro num PC na chip art. Talvez não... Talvez não era mais tão caro. Não é mesmo?